Salve campeões, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Numismático em Foco, canal das coleções, venha pra cá gente, meu nome é Pablo Leão e tô aqui todo dia trazendo vídeo pra você que curte esse assunto, moedas antigas do Brasil, se você curte esse assunto, moeda antiga do Brasil. Galerinha, seguinte, ó, vem pra cá, se inscreve aqui no nosso canal, totalmente de graça, você não vai pagar absolutamente nada. Quem entrar no grupo do WhatsApp, temos também grupo do WhatsApp, canal Numismático em Foco tem também, e aí você vai ter acesso a um link, se você assistir, é claro, esse vídeo é ao vivo todos os dias, ok? Você vai ter acesso a um link aí, que vai pra esse grupo aí, bem legal, bem bacana, tentar vender sua moeda, tentar aumentar sua coleção, tentar fazer amizades, ok? Olha só galerinha, eu estou aqui hoje, com essa belezinha aqui, eu acho que até vídeo de inédito, nunca tinha feito vídeo dessa moeda aqui no canal, a famosa 200 réis, série Vargas, né? Moedas aí da era Vargas, no ano de 1940, essas belezinhas aqui, que são muito, muito bonitas, porque elas têm gente, é até raro no Brasil, esse tipo de bordo, que é o famoso bordo ondulado, olha só, o bordinho tem curvas, ó, geralmente as moedas brasileiras, né? Tem bordo liso, e essa aqui tem um bordozinho ondulado, olha só. E aí galerinha, é o seguinte, essa moedinha aqui pequena, gente, é uma moeda até comum, gente, ela é muito comum essa peça aqui, muito comum, quem tem muita moeda no quilo, com certeza vai ter uma moedinha aí da série Vargas aí de 100, 300, 400 réis, e essa aqui de 200 réis aí perdida, ok? Mas aí galera, tem valores bem interessantes, e principalmente uma variante bem top, que eu curti bastante, vamos já ver lá no livro Bentes. Olha só, falando um pouco dessa belezinha aqui, ela tem cerca de 19 milímetros de tamanho, uma moeda de média é pequena, considerada pequena, 19 milímetros já pode ser considerada uma moeda pequena. E tem sua liga de metal em cupro-níquel, viu gente? Cupro-níquel aí, beleza? Peso bem levinho, três gramas e meia, ok? E é uma peça nacional comemorativa, beleza? Traz aqui no anverso, olha só, no anverso ela traz aqui, ó, tá vendo aí, ó? O busto do ex-presidente Getúlio Vargas do Brasil, olha só, custozinho aí do Getúlio Vargas, pra muitos, o melhor presidente que o país já teve, Getúlio Vargas, GV, olha só, Getúlio e Vargas, vamos ter aqui a legenda, bora dar uma moral aqui pro gravador, gente, desse cunho aqui, que é o Basílio Francisco Nunes, beleza? E aqui, na parte de trás da peça, nós vamos ter aqui o valor, 200 réis e a data, 1940. Aqui em cima nós temos também a legenda Brasil, olha só. E aqui, gente, nós temos aqui, é, tudo circundado por esse lindo ornamento, né? Ornamento e decorativo no estilo marajoara. Olha só, estilo indígena aí, né, gente? Muito bonito. O mesmo ornamento aí que vem nas moedas de um real hoje, muito bacana. Gente, seguinte, bora lá pro Livro Bentes saber, é uma moeda comum, gente, muito comum, mas tem até valores interessantes pra você que tá começando, que quer comprar moeda, que quer pagar baratinho. Bora lá, saber. Prontinho, campeão, hoje estamos aqui no nosso Livro Bentes nona edição, deixa eu marcar aqui, gente, ó, 200 réis, 1940, as moedas aí da série Vargas, né, galerinha? Olha só, bora marcar aqui essa belezinha aqui, 1940, aqui, gente, ó, todas as informações que eu já passei pra vocês, de anverso e de reverso, é uma moeda que praticamente não tem defeitos de cunho, é muito, mas muito raro achar defeitos, viu, gente, nessas moedas aqui de 200 réis, 100 réis, 400 réis, porque foram moedas aí que foram produzidas aí, é, comemorativas, né, e aí pouquíssimos modelos passaram com erros, né, é, e aí, gente, seguinte, é o que eu disse, essa moeda que ela tem uma tiragem grande, né, 10 milhões de cópias, 10 milhões e 61 mil, pra ser mais preciso, é uma moeda que teve uma tiragem muito grande, circulou muito essas peças aqui na época, e MBC, olha só o seu valor, praticamente simbólico, né, 8 reais, Soberba 25, e aí, gente, flor de cunho, ela tem um valor bem interessante, que é 90 reais, só que assim, galera, flor de cunho, essa peça aqui é muito difícil e é muito bonita, é muito bonita, tá aqui o modelo, ó, flor de cunho, dessa de 1940, é muito difícil de achar, se você tiver flor de cunho e quiser certificar, alguma coisa que eu recomendo muito, tá valendo aqui isso aqui de 300 conto, 300 reais pra essa peça aqui, em grau, flor de cunho, beleza, ela tem, galera, uma variante, que eu até já vi, que é uma variante de reverso horizontal, ok, é raro, galera, eu considero raro, inclusive tá aqui, ó, tá aqui estampado, é raro, eu já ia explicar pra vocês como é que identifica, BC, já partiu de 120 reais, gente, 120 conto, MBC 480, meus amigos, olha só como moedas com variantes, tem valor bem alto, né, gente, Soberba 900, olha isso aqui, e flor de cunho, 1.800 reais, pra essa belezinha aqui, de 1940, com variante de reverso horizontal, Pablo, como é que eu identifico essa variante, porque eu tenho muita moeda dessa aqui, gente, você vai pegar aqui, ó, você vai pegar ela nessa posição aqui, ó, tá vendo, ó, o GV, assim, ó, de frente, você vai pegar aqui, ó, e virar, e virar essa moeda assim, gente, ó, ok, e você vai ver se esse 200 reais, ele tá inclinado, lembrando que é um reverso horizontal, gente, ele vai ter que tá assim, ó, inclinado tanto pro lado direito, como também pro lado esquerdo, beleza, e aí, meu amigo, ó, você vai ver se você tem acesso, se o seu modelo, se encaixa em algum desses graus aqui, de conservação, beleza, galera, eu já vi pouquíssimos, é raro, gente, como eu já disse pra vocês, é muito raro, mas, se tá aqui, é porque existe também, né, gente, então, bora garimpar, gente, bora garimpar a moeda e procurar essas raridades da numismática brasileira, gente, curtir o nosso vídeo de hoje, se você curtiu esse vídeo aqui hoje, meu amigo, ó, eu peço só uma coisa, já deixou seu like, deixa o like, gente, ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube, compartilha, compartilha esses vídeos aqui também, se você já viu essa moeda com algum tipo de anomalia, algum tipo de erro, coloca aqui nos comentários, ok?